Essa é a nova da vez, só se fala nisso. Vamos ver um pouco do que aconteceu com esse artista aí, entre aspas, que de humilde não tem nada, né? Ele se acha um deus. É o deus das obras mais feias pela vida. Eu acho que o bom que ele não tem nada. Eu acho que o bom que ele não tem nada. Que vergonha, hein? Ela tá certa. Quem é ele pra ficar indo no restaurante dos outros e fazer essa safadeza que fez? Quem é ele? Só porque é um artista, acho que ele vai ser mulher que os outros. Dá até vergonha de... Ele faz um papel ridículo pro Brasil, né? Que é um brasileiro que tá lá nos Estados Unidos fazendo sucesso. É até uma vergonha pro Brasil. Tomara que ele aprenda com isso, né? Parabéns pra mulher.